Música Unindo o passado, presente e futuro, a 067 Vinhos veio para resgatar a magia do vinho, aliada ao orgulho de ser suma do grossense. E com esse espírito, propõe que o vinho é também um instrumento de conhecimento, que pode acontecer assim, num ambiente entre verdadeiros amigos. Hoje, celebram seu espaço renovado no Shopping Campo Grande, com rótulos autorais e trazendo marcas consagradas do Brasil, Uruguai, Espanha, Romênia, Itália e Portugal. Vem com a gente na TVCH para saber tudo o que rolou na reinauguração desse espaço. Música Comecem nos contando, Gabriela, como é a sensação dessa nova etapa que a 067 inaugura hoje. É uma sensação de felicidade, plenitude, de saber que a gente está proporcionando isso para os nossos clientes, um espaço muito mais agradável, a enogastronomia, a harmonização, poder ter um cantinho onde a família pode vir, onde os empresários podem se reunir para ter uma reunião, lugar super agradável no meio do shopping, muito mais espaçoso, a gente está muito feliz. Alain, quando vocês desenhavam esse negócio, no embrião dele, vocês imaginavam quantos quiosques, quantos projetos vocês iam assumir até agora? Não em tão pouco tempo. A gente sempre cria uma coisa sonhando que ela seja grande, principalmente eu e a Gabi, a gente tem o DNA de ter magnitude nos nossos pensamentos. Então, para a gente não é surpresa, é só uma constatação realmente do que a gente determinou. Então, ninguém está, tipo, surpreso. A gente está satisfeito que a gente está conseguindo realizar o que a gente imaginou. Música Nós percebemos que os nossos clientes tinham uma necessidade de permanecer mais tempo no quiosque, conversando com o sommelier, às vezes querendo petiscar alguma coisa. E, imediatamente, eu vi aqui, junto com o Alain, esse espaço aqui, que não estava tão bem aproveitado. E a gente foi propor para o shopping. O shopping falou, olha, façam um projeto. Fizemos o projeto, eles adoraram a ideia. E, imediatamente, nós começamos a operacionalizar. E, hoje, nós temos um espaço onde o cliente poderá ter disponível todos os rótulos da 067 Vinhos. Além disso, uma linha de acessórios mais completas, decantadores, saca-rolhas dos mais diversos tamanhos e modelos, taças mais refinadas, kits, além de você poder viver uma experiência aí no gastronômico, que é os vinhos harmonizando com as nossas comidinhas, que tem um toque caseiro. A gente quer propor ele agora uma experiência, uma harmonização com pratos, que a gente está trazendo pratos, alguns pratos regionais, outros pratos com tendência europeia, árabe, para que o cliente sente e tenha aquela verdadeira experiência, aquela explosão de sabor, que é a combinação do vinho com a comida. Acho que o maior desafio foi trazer para um quiosque, que esse quiosque tem uma dimensão maior que um quiosque normal, mas não tem a dimensão de uma loja. Então, trazer a estrutura de uma loja para um quiosque numa dimensão menor. É um quiosque da 067 Vinhos, não é um quiosque qualquer. Isso é visível na estrutura, nos materiais escolhidos, porque a gente segue uma linha de raciocínio. Eu acho que elas trazem as ideias, os conceitos, e aí chega para você todo o desafio de colocar isso em prática. Como é que tem sido essa parceria? Tirar do papel tudo o que elas têm na cabeça, tudo o que vem das ideias do Allan, que é uma pessoa fantástica, super inovadora, é muito gostoso. São desafios em cima de desafios. Um projeto acrescenta cada vez mais novos desafios ainda vêm pela frente. Aguardem surpresas. Realmente é uma data muito especial. Nós estamos aqui reunidos. E é um crescimento realmente do ecossistema da Áquila. Várias empresas. Nós estamos realmente aqui no estado do Mato Grosso do Sul, colocados com essas empresas, mas em outros estados do Brasil e inclusive no exterior. Então, realmente é um crescimento excelente e sem igual. Então, a gente fica realmente muito feliz. E essa inauguração aqui da 067, para a gente é espetacular. Esse momento que a gente está vivendo agora. Um momento muito amplo do ecossistema. A 067 tem trazido vinhos com aromas fantásticos e expressões do Brasil e eles têm defendido isso maravilhosamente. Inclusive com rótulos que trazem a alma do Sul Mato Grossense, né, Valfredo? Com certeza. São rótulos autorais que mostram a cara do Pantanal, que além de mostrar a cara do Pantanal, difunde o nosso estado e trazem aromas fantásticos aqui do estado também, do nosso bioma Pantanal. A 067 tem trazido vinhos com aromas fantásticos e expressões do Brasil e o nosso estado também. A 067 tem trazido vinhos com aromas fantásticos, né, Valfredo?